O que é o ganha-pão? E fica difícil, porque você precisa do teu sustento pra manter esse saco de carne de osso aqui. Mas aí o que acontece? Tudo que você vai fazer tem uma consciência que acusa, né? Fala, não, isso aí não vale a pena colocar a minha energia nisso, não adianta, isso aí é falso, é falso. Você vai vendo falso e tudo fica muito difícil mesmo, né? E aí como viver nesse mundo, dentro de tudo isso, né? Que a gente tem visto, as pessoas têm se colocado muito em relação a isso, a dificuldade que é. Porque tudo que você vai vendo é absurdamente... Não se toca, né? É, não toca, é absurdamente, gritantemente falso, né? Não leva a nada. O que você vê, é um modo de vida tão imbecil. A tua vida inteira, você trabalha, trabalha, rala, rala, a maioria do trabalho é um trabalho escravagista. Porque é muito bom para os empresários, né? Agora, para quem faz a coisa andar mesmo, que faz a engrenagem funcionar, é tudo muito pequeno, né? Tudo que... Nem para ter uma vida digna ali, que possa fazer alguma coisa, pelo menos para sair conscientemente desse vazio, dessa inquietude, dessa coisa ali, não dá, né? Porque você tem que... é muito pouco o que vem, né? E fica isso aí, você vê que é um sistema que você trabalha uma vida inteira, bota toda a energia em coisas que a maioria das pessoas que você vê detestam fazer. É muito raro você cruzar com uma pessoa e falar, não, eu gosto do que eu faço. E mesmo assim, é porque ainda está condicionado dentro do sistema, ainda acredita no sistema. Porque se tomar contato com a realidade do funcionamento de tudo isso, vai ver o falso e não consegue ficar, né? Não consegue. Se ficar, é a base de calmante, de muita bebida, muita droga lícita ou não, para conseguir segurar a coisa. Não rola. E aí você fica nisso, né? Porque a cada dia que passa, a coisa é muito forte, não tem como você não ver. Depois dessa observação passiva não reativa, não tem como você não ver as coisas, né? E a cada dia que passa, você vai vendo mais. Principalmente a exploração. A exploração. É um regime que explora o ser humano. E o ser humano, como acha que isso é viver, ralar, 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 para depois consumir? Você trabalha, trabalha, trabalha e consome. Então a vida é isso. A existência, se você for ver, é isso aí. Você tem que trabalhar muito para ganhar. E aí, se você quiser fazer algo mais, vai ter que trabalhar ainda mais, né? São poucos aqueles que têm a sorte de ter um bom emprego, com uma boa remuneração. É para chegar no fim da vida, você fica doente. Vem uma merreca de nada de uma aposentadoria. Quando consegue a aposentadoria, fica doente e morrer, né? Então você vê, é um viver muito patético mesmo. É uma coisa imbecil. E aí, quando você vai tomando conta desse... Conforme você vai vendo, e vai tomando conta cada vez mais desse vazio, desse oco que existe, dessa insatisfação, dessa inquietude, fica cada vez mais impossível, né? Porque se você for ver, você precisa de pouco. É que o sistema que está aí, ele diz que você precisa de muito, né? Ele faz você acreditar, quando você está ali, que você precisa de muito. E, na verdade, a gente não precisa de tanto, assim. A gente precisa do mínimo necessário para você ter uma vida digna, né? É que o sistema exige muito. Tudo é muito caro. Ele cria uma série de necessidades desnecessárias. Completamente desnecessárias. Faz você acreditar, por meio da repetição de propaganda, tanto do parental como do social, que essa coisa desnecessária passa a ser necessária. É, vital, né? Se você não enxergar isso, você vai adquirindo carnês, aí vai adquirindo, e quanto mais carnê você adquirir, mais você tem que estar dentro do sistema. E, principalmente, se você tiver filhos, né? Filhos pequenos que dependem totalmente de você, né? É tudo muito caro. Quanto que custa um filho, né? E aí, se você estiver inserido nisso aí, é complicado. Independente da pessoa ter o filho, não. Eu vejo que é muito natural esse conflito existencial, né? Entre você coadunar as suas necessidades intrínsecas e as suas necessidades para a manutenção do corpo físico. Quando você começa esse processo, é muito complicado. Eu vejo que isso é natural, porque, assim, a gente tem uma educação, que ela é uma educação que prepara você para o mercado de trabalho. E não para um estado de ser viço. De ser viçoso. De ter uma energia que quer servir. É. Um transbordamento dentro disso. Que o impulso natural não é o cálculo autocentrado do resultado do interesse pessoal. Não, é um impulso de servir. Você não tem uma educação que é voltada para isso. Você tem uma educação que torna você um gladiador dentro do mercado de trabalho. É, uma competição o tempo todo. Então, você é incentivado a não buscar aquilo que você sente que é o seu papel de servir. Você vê, todo ser da natureza, ele serve. Sem se preocupar com a lei de retorno. É um transbordamento natural. Que simplesmente jorra. E a coisa acontece. A árvore está doando. Tudo está servindo. E por esse servir, é viçoso. É. Certo? Tem beleza, né? Nós não temos isso. Então, pelo cálculo autocentrado e pelas orientações que vão te passando dentro de família e sociedade os condicionamentos, a influência do segmento profissional da família do grupo, dos amigos você acaba indo mais atrás do cálculo. Ah, isso aqui dá muito, isso aqui não dá. E aí, geralmente, você vai, investe nisso e quando vem a crise, você vê que aquilo não tem nada a ver com você. Mas, geralmente, você já está comprometido financeiramente com um monte de coisa. Exatamente. Quando cai essa ficha, você já está comprometido com um monte de coisa e é óbvio que não dá para você simplesmente chutar o pau da barraca. Até você ver a falácia de tudo. Por quê? Em muitos casos, como você disse, a pessoa já criou uma família, já está com filhos. Então, fica bastante difícil de ela pegar e chutar o pau da barraca. Eu não posso, a gente não tem uma linha dizer é assim ou é assado. O que a gente pode falar é sobre o que foi percebendo no processo. Eu vi, em um determinado momento, que se eu não colocasse em primeiro lugar o processo de restabelecer minha sanidade mental e me encontrar, saber quem eu sou, saber o que eu vim fazer aqui, qual que é a minha participação de servir a espécie humana, a consciência humana, eu ia enlouquecer. Eu não ia aguentar. Então, eu decidi abrir mão de um monte de coisa, simplificar ao máximo a minha existência, tornar ela o mais barata possível, para ter que estar o menos possível dentro de uma função que eu até faço bem, mas eu sei que não tem nada a ver hoje comigo. Não tem. Não faz sentido hoje. Eu vou ali e olho para aquilo assim e falo assim, tudo bem, o outro está precisando disso, então eu vou servir ele com isso. Mas não é ainda aquilo que eu sinto que é o que eu deveria estar fazendo. No entanto, com isso eu consigo custear as necessidades básicas para a manutenção desse corpo físico, que hoje já não precisa de muita coisa. Quando você começa a colocar os seus instintos naturais que foram degenerados pela influência cultural, quando você começa a colocar ele novamente no seu devido lugar, a vida vai ficando muito simples, porque você já não precisa de uma necessidade, você não precisa mais de uma série de prazeres. Instituídos até. Se você for ver, eles são instituídos. Você pega aí da rede. Você já não precisa de uma série de coisas. Então eu vejo que quanto mais você vai se aprofundando nesse processo de descondicionamento, é óbvio que mais vai sentindo essa necessidade de encontrar o que é que realmente pode fazer um real sentido para mim e que ao servir ao outro, isso faça um real sentido também para o outro. Um real sentido. Porque tem um monte de coisa que faz sentido dentro da estrutura falsa. Só que na altura... Dentro do ilusório. Você não quer mais saber disso. Você quer encontrar alguma coisa que é assim. Você não quer dar aquilo que o outro pensa que ele precisa. Você quer dar algo que ele realmente precisa. Exatamente. Porque você chega num ponto... Deixar disponível para quem percebe que aquilo é essencial. É, porque você chega num ponto que você vê, nesse processo, né? Que você vê que você não precisa, né? Você consegue viver muito bem sem um monte de coisa ali. É as contas básicas do teu dia a dia, né? Você precisa de uma energia elétrica, precisa de uma água, de um telefone para se comunicar, fazer o trabalho nosso que a gente faz aí pela internet. É as contas básicas. E a alimentação. Um vestuário de vez em quando, muita coisa a gente ganha. E aí vai, a coisa vai. Assim, dentro da minha experiência também, quando eu tinha meus filhos pequenos, eu tive o privilégio de ter alguém que bancava. Eu nunca precisei me preocupar com essa subsistência nessa época. Assim, eu não precisava me preocupar. Teu ex-marido te provia. Porque ele me provia e provia... Assim, a gente tinha uma situação financeira muito boa, provia eu e provia as crianças. Então, eu agradeço muito. Porque eu sou muito grata a isso aí. Porque eu pude me dedicar com as crianças juntas. As crianças sempre estavam junto comigo. Mas eu podia me dedicar sempre com essa preocupação. Mas eu imagino que não deve ser fácil para mães, principalmente quando são sozinhas. A gente conhece dentro do processo muita mãe que não... Sozinha, que precisa... Não, mãe é pai. É, mas a mãe tem a jornada dupla. Ela tem uma jornada a mais dentro do papel de família, dentro com uma criança e tal. Não é fácil. Mas assim, tem várias formas da pessoa... Dentro de uma coisa mais... Vai depender do que captou, do que pegou. Ninguém vai poder dizer para ninguém como lidar com isso. Não tem como. Não tem como. Cada um vai ter que começar a exercitar por si mesmo. Se reinventar. É. Vai ter que ver o que compete e o que não compete. Eu sempre comecei a olhar assim. Eu vou fazer aquilo que me agride menos. Exatamente. Que é o que a gente faz. Enquanto não tiver essa lucidez incondicionada, o que você está fazendo vai estar condicionado a um cálculo. E vai te agredir. Porque você vai estar fazendo e o outro também está no cálculo. Então, enquanto não tem essa lucidez, eu percebo assim, é simplificar ao máximo. Simplificar ao máximo. Simplificar ao máximo para ter ao menos possível exposto a essa ambientação da estrutura que é agressiva. É agressiva demais. Ela é agressiva, não é inteligente. É extremamente exploradora. Só vai saber o que é mesmo quando tiver esse insight. Talvez com esse insight, qualquer coisa que você fizer vai ser serviço e não trabalho. Para mim é uma grande diferença entre trabalho e serviço. Trabalho, ele está sempre ali focado no valor que eu vou receber daquilo. E é uma coisa que remete a uma escravidão. Porque tem uma escravidão, você está preso naquilo. Eu vejo assim, eu vejo o trabalho como algo que é da estrutura pessoal. Totalmente. Certo? Ele quer esforço, cálculo. Ele não invoca aquilo que eu entendo que é o serviço. O serviço, para mim, ele tem tudo a ver com a vocação. Com a voz do coração. Que seria a voz desse derrame de lucidez. Que te fala, é isto. É aqui que você vai servir. Vai servir o ser humano de uma forma que isso aqui apresenta algo que realmente é significativo para a qualidade de vida dele. Que vai agregar. Não é algo efêmero, não é algo superfluo. Não, é algo que é realmente significativo. O trabalho, para mim, eu não vejo o trabalho como algo vocacionado. Eu vejo o trabalho como algo que é do cálculo, que é da estrutura. Então, para mim, o lance é encontrar esse serviço. E isso vai vir, eu sinto que vai surgindo quanto mais você vai se descondicionando. Quanto mais você vai descondicionando, mais você vai percebendo. Isso não faz sentido, isso não faz sentido. Não faz sentido eu botar a minha energia nisso para entregar isso para o outro. Porque eu percebo que eu estou entregando isso daqui só para alimentar a estrutura dele. Não. Não, e geralmente o trabalho é para alimentar a estrutura. A estrutura que está estabelecida. A estrutura, tanto a egóica, que cada estrutura egóica constitui uma sociedade. Mas é, no geral, para alimentar a sociedade. Para manter em pé essa sociedade. Essa forma que está aí é para manter cada vez mais em pé. Porque uma coisa está atrelada à outra. Uma coisa está presa na outra. Fica que nem uma teia de aranha ali. Todo mundo preso naquilo. E quanto mais estamos presos ali, o sistema está cada vez mais em pé. Está ali. Esse sistema que já se provou que é uma coisa falha. E que pela inteligência, o que é que pode se chamar de inteligência? Do homem, do ser humano. Não vai mudar nunca. Eu não sei como que o outro vai lidar com isso. Eu posso dizer do que eu percebi do meu processo. E do processo de vários confrades nesses anos todos. Essa coisa do descondicionamento requer tempo. É. Muito tempo. Requer que você dedique tempo. Requer que você medite bastante sobre as coisas. Ponderem muito sobre as coisas. Se você estiver extremamente atrelado na sociedade, você não tem esse tempo. Não. Porque a própria estrutura social, ela cria um modelo de trabalho que é para você não ter tempo e energia para questionar o essencial e observar o efêmero. Você só tem tempo para o próprio modo dos operandos. A maioria dos locais de trabalho exerce uma jornada de oito horas. A grande maioria. Uma outra parte, você tem seis horas de trabalho. Mas geralmente, você com seis horas de trabalho, e se você estiver preso no modelo social de consumo, essas seis horas de trabalho não vai dar para você pagar as suas necessidades básicas. Você vai ter que ter mais algum outro trabalho. Então, eu vejo que você tem pessoas que trabalham até doze horas por dia. Isso quando você não ultrapassa o horário. Mas vamos lá. Você põe oito horas de trabalho, mais o tempo que você tem que despertar, se preparar, pegar uma condução, ida e volta. Você vai ver que não te sobra tempo e energia para meditar em nada. Certo? Então, quando eu percebi isso, eu percebi o seguinte. Eu tenho que reduzir drasticamente o meu consumo. Eu tenho que simplificar o máximo para que as minhas obrigações financeiras sejam pequenas. Para que eu não precise estar preso ao mercado e eu possa ter tempo para me estudar, para estudar, para ler. É que aí o couro de rato que você precisa não é tanto. Então, dá para pegar com outras coisinhas ali que não são tão agressivas. Exatamente. Só que isso é difícil. Lógico que é difícil. Claro que é. Porque a família te cobra uma construção. Todo mundo cobra. A cobrança é grande. Existe o orgulho pessoal e existe o orgulho da família. Claro. Tem o orgulho parental. Tem o orgulho parental. Você tem que ilustrar o nome da família. Então, você tem que apresentar um cara de sucesso. Se você não é um cara de sucesso, você é um indivíduo da família que produz vergonha para a família. Então, tem toda uma cobrança da família também para que você entre dentro do sistema. Para que você cumpra. Nossa, ele é um cara que só pensa. Ele trabalha, 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 trabalha. Quando as pessoas não percebem que você também usar a mente para questionar também é uma forma de trabalho. E que se você não questionar, você não vai poder trazer nada de novo para a sociedade. E vai continuar isso, né? Porque a maioria não tem tempo. O máximo que você vai poder fazer é ser um bom imitador das coisas. Você não vai trazer nada de novo e realmente significativo. Não, porque a sociedade é criada para isso. É para permanecer do jeito que está. Sem questionamento, sem nada. E aí, toda a energia que você tem, você gasta nas coisas disso aí que está estruturado. Aí, como que vai ter tempo para questionar? Como vai ter tempo para mudar alguma coisa? Uma revolução interior? Etc, etc, né? Aí, vem as piadinhas, né? Quem gosta de beleza interior é decorador. Quem gosta de ver, né? Aí, vai. Então, você vê, né? Então, é isso, né? E aí, vem aquela velha história que a gente falou. Isso aí veio para a gente, né? Se você não tiver uma percepção, você vai ter que se ajustar ao que está estabelecido. Se você tiver um despertar, você vai trazer algo novo e esse algo novo cria a sua própria técnica. Você mesmo vai, cada vez mais, tentando aperfeiçoar a sua técnica para poder apresentar e tornar comum aquilo da melhor maneira possível. Caso contrário, você é obrigado a se adequar a alguma coisa que já está aí. Então, eu vejo assim, só pode trazer essa resposta do real sentido quando você tiver esse derrame. Se não tiver esse derrame de lucidez, continua a mesma coisa. E acho muito difícil você chegar nisso se, uma, se não for por um advento do que eles chamam de graça. Ou se não for por esse recolhimento mesmo, esse recolhimento que começa de você simplificar a sua vida. Você vê, todos os homens e mulheres que deixaram alguma coisa que vai além da sua própria geração e fica aí esclarecendo várias gerações, todos esses homens que deixaram algo de significativo, todos eles simplificaram a vida deles. Todos eles foram contra o modelo social estabelecido. Todos eles questionaram o sistema. Todos eles enfrentaram grande resistência do sistema. Todos eles tiveram que romper com esse pacto social. Porque eles perceberam a insanidade, para ele mesmo, de se ajustar àquilo e de ele incentivar o outro a se ajustar a isso. É, porque esse pacto social que está aí, ele te afasta cada vez mais do essencial. Ele te afasta da real natureza, do que realmente a gente é. Esse tipo de coisa é vender a alma para o diabo, aquela coisa mesmo, né? Porque esse mundo realmente ele é do pensamento mesmo, né? É uma coisa, é um mundo fragmentado. E que está só preocupado mesmo com a questão do material. E não é que é porque quer. É porque como já estava assim e ninguém questionou, você é obrigado a comprar ali, pegar o pacote pronto e dar sequência. Se você não para uma hora e fala, não, eu não quero mais isso para mim, você continua ali. Continua ali sendo escravo daquilo, daquele sistema que te suga, que vampiriza, né? Te tira toda a... Se você não está ali vendo a coisa e se entrega para aquilo, você está ferrado. Eu entendo assim, Dê. Que o processo de descondicionamento, ele exige uma simplicidade voluntária. O problema é que o pensamento, ele é tão sagaz, que ele transforma a simplicidade voluntária num condicionamento. Ah, tudo é questão de observar. Tá bom? Tudo é questão. Claro que sim. Aí o cara entra numa outra jogada da mente, é, e começa a... Nessa militância aí. Da simplicidade voluntária. Que acaba sendo uma forma de condicionamento, e não algo que ocorre naturalmente, porque vê que tem um sentido naquilo. Assim como o processo ocorre naturalmente, a observação, isso aí também tem que ser natural. É uma coisa que acontece, você vai acontecendo à medida que você vai realmente vendo. Quando você vê. Quando você vê mesmo. Quando você enxerga, você vê. Vê como óbvio. Não faz sentido esse modo de vida. Não faz. Não faz. Não quero mais isso pra mim. Mas é não dentro de uma rebeldia burra, aquela coisa, né? Não. É dentro de uma constatação mesmo. Do óbvio. Não, peraí. Eu não quero mais isso pra mim. Porque quando você percebe que isso, cada vez mais te afasta da realidade. E você é testado quando você entra nisso, porque o que eu falei, a sociedade, ela não aceita quando ela percebe que está perdendo um sócio. Opa! Porque ele quer você funcionando nesse padrão. Então, você vai ter resistência do meio. Vai ter resistência da família. Você vai ter resistência da sociedade. Agora, acho muito interessante, né? É que nem a lâmpada. Se não tiver resistência, não dá luz. Não. Então, boa sorte. É. Então, boa sorte.